Fala galera, e A Profissional está chegando nos cinemas, mas antes de começar a crítica, já curte o vídeo, já assina o canal daquela mega ajuda, está conhecendo agora que canal da tape? Seja muito bem-vindo, que tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito, conteúdo original. Então curte o vídeo, assina o canal para não perder absolutamente nada. Então galera, A Profissional, um filme dirigido aqui pelo Martin Campbell, e é mais um filme que trata muito desse mundo paralelo em relação a assassinos profissionais e tudo mais, esse mundo da espionagem que tem um pouco também ali colocado, mas também com uma trama paralela em relação à história da Anna, que é interpretada pela Maggie Kill, que é uma baita atriz, principalmente quando fala de ação, ela manda muito bem em tudo que acontece nesse filme. E a história dela é uma história extremamente triste, extremamente complicada, e é uma história de superação ao extremo, de tudo que acontece com os pais dela, tudo que acontece ali aos olhos dela, e como que ela vai se transformando antes até de conhecer o Moody, o Moody que é um personagem interpretado ali pelo Samuel Jackson. E isso a gente vai entendendo através desses flashbacks, que vão contando essa história em paralelo para a gente conhecer muito bem quem realmente é a Anna, e tudo pelo que ela passou para até o momento quando a gente já enxerga ela ali naquela vida adulta e tudo mais. E, cara, para mim, assim, até tem duas coisas, tá, que nesse filme eles ganharam destaque além do que a trama. Porque a trama principal do filme, cara, é uma trama assim, ó, bem padrão, tá, é bem padrão de filmes de ação, onde é um filme de vingança, tu precisa descobrir lá quem realmente está por trás de tudo, quem tentou matar e tudo mais. Então, tu vai envolvendo essas peças ali, descobrindo através desse quebra-cabeça quem está por trás de tudo que está acontecendo ali. Mas, para mim, é muito mais interessante, tá, do que aconteceu dentro do filme, é a relação do personagem da Anna com o personagem do Michael, que simplesmente é a Maggie Kill com o Michael Keaton, cara, que é o que ele... Querendo ou não, assim, ele é o grande personagem de personalificação do que é o antagonista do filme, né, ele não é ali o chefe de tudo que está acontecendo, por trás não, mas ele é a ponta da arma, né, a ponta da lança literalmente. Ele é o cara ali que é o responsável pela segurança desse grande cara, desse grande chefão ali e tudo mais, e ele é que tem todos esses confrontos junto com a Maggie Kill. E a relação entre dois personagens, entre Anna e o Michael, é uma relação, assim, ó, cara, extremamente divertida, que consegue colocar um tom diferente para o filme. E essa relação, para mim, ela sobressai, como eu falei, ele é muito em relação a trama do que está acontecendo, assim. Todos os momentos que tem os dois no filme, a gente fica querendo ver mais, fica querendo ver mais. Inclusive no momento, acho que mais ápice, onde eles têm toda a conversa, né, lá ali no restaurante, no restaurante já acontece o que acontece, depois lá, né, na casa, quando eles se encontram, aquela tentativa que tem um entre um e outro de se matar, e depois eles já estão na cama, que é uma relação muito o senhor e o senhor Smith, né, usando uma referência, assim, de algum jeito, assim, onde eles têm aquele confronto, mas existe uma tensão sexual existente, plena ali entre eles, já desde o primeiro ato do filme, quando eles se encontram lá na livraria, e aquilo ali finalmente, né, vem à tona, flora e tudo mais, e eles têm aquela relação ali, que daí vai para outra situação, né, uma situação de intimidade, que está já colocada muito, e essa relação dos personagens está muito bem construída, ou seja, faz muito sentido, essa sequência toda, para o que está acontecendo ali. Ao mesmo tempo, cara, o final do filme, ele deixa essa relação com uma grande importância, e eu gostei bastante daquela grande importância, porque é uma tentativa, né, pelo menos ali numa promessa de uma possibilidade nova de vida, que acaba não acontecendo. Mas, para a relação dos dois personagens, se torna muito mais importante até, do que a trama, assim, e... A ação do filme, assim, ela até acaba sendo mais pontuada, né, de acordo com o que vai acontecendo, mas quando ela acontece, cara, ela entrega muito bem, assim. É óbvio que a gente sabe, né, que nas cenas de ação ali, quando tem o personagem do Michael, não é o Michael Keaton que está fazendo, principalmente quando a gente vê sempre o personagem aparecendo de costas, de costas, de costas, porque, cara, ele já tem mais de seus 60 e poucos anos, ele tem algumas coisas ali que, fisicamente, ele já não vai conseguir fazer. Ou seja, quando a gente tem os closes, quando a gente tem movimentos mais de laterais, ele mais próximos, né, inclusive na grande luta que tem entre o personagem do Michael, quando lá no apartamento, a gente percebe, obviamente, que é o Michael Keaton ali. Mas as outras situações, não é, e a gente sempre vai ver que o personagem fazendo alguma acrobacia, algum movimento mais impactante naquela sequência de ação, sendo realmente o dublê, né, porque... Mas, cara, isso não é nada que atrapalha a experiência das cenas de ação, e muito menos a experiência do filme. É algo puramente, assim, que a gente... Ok, eu já sei do que está acontecendo, na maneira como eles estão gravando ali toda aquela parte. Mas, cara, é um filme, assim, que consegue trabalhar alguns elementos muito bem, consegue trabalhar alguns outros, assim, mais ou menos... Por exemplo, a trama, ela podia ser muito mais interessante, eu acho até que o vilão do filme ali, o principal, que é o grande chefe, eu acho o personagem até desinteressante, perto do Michael, por exemplo. Então, é difícil tu gostar daquela relação entre o Chafão e o personagem do Mood, do Samuel Jackson, enquanto tu tem no outro ponto ali, o personagem da Ana com o Michael, tendo uma relação muito mais interessante pra gente assistir. Mas fora isso, galera, quero muito saber de vocês também, assim, ó. Já assistiram o Profissional? Coloquem embaixo nos comentários o que acharam do filme, e não esquece daquela ajuda, que é mega importante. Curte o vídeo? Assina o canal. T-04, Viva o Sonho, aqui! T-T- Lima! T-S-T-T-Doo! T-S-T-T-T-T-F! T-T-T-T-T-T-T-T- 2000, Viva o Honário! T-T-A-M! T-T-T-T! T-T-T-T-T-T-T! T-T-T-T-T-T-T-T-T! T-T-T!